Hora do conto. O chapeuzinho vermelho era uma menina alegre e esperta que morava com seus pais em um lado da floresta. Em outro canto morava sua vovó. Certo dia, a mamãe de chapeuzinho chamou e disse. — Chapeuzinho, sua avó está doente. Leve esses doces para ela, mas vá com cuidado. Tem um lobo mau e fedorento na floresta. Chapeuzinho pegou sua capa e foi rumo à casa da vovó. Ia cantando alegremente quando o lobo saiu de trás de uma árvore e perguntou. — Para onde vai, menininha? — Vou para a casa da vovó levar esses doces, mas não quero falar com você. Minha mãe proibiu. Vá embora! O lobo sai depressa e pega um atalho para a casa da vovó. Chegando lá, dá um susto na vovó e ela sai correndo. A intenção do lobo é devorar todos os doces do cesto, pois ele adora doce e só se alimenta disso. Então, ele veste algumas roupas da vovó e deita na cama dela. A vovó fica escondida e espia tudo. Chapeuzinho chega e bate na porta. O lobo responde. — Pode entrar! A porta está aberta! Chapeuzinho entra e vai até o quarto da vovó. — Olá, vovó! Mamãe fez doces deliciosos para você. Prove um! O lobo pega um doce na cesta e põe na boca. Quando começa a machigá-lo, dá um grito. — Aie! — Socorro! Que dor de dente! — Aie! Enquanto o lobo chora e grita de dor de dente, Chapeuzinho fala. — Vovó! Que dentes podres e fedidos! — Ah! Que bafo horrível! Chapeuzinho leva a mão ao nariz, pois o cheiro é insuportável. E o lobo diz com a mão no rosto. — É que estou doente, minha netinha! — Mas, vovó, você não toma banho e não escova os dentes? — Para quê? Dá muito trabalho! Está frio e eu tenho muita preguiça! — Mas nossa saúde também depende da nossa higiene. Nós precisamos somar banho e escovar os dentes todos os dias. E agora você não vai poder comer os doces gostosos que a mamãe mandou. — Nisso, vovó que espiava tudo escondida, entre e dá uma porretada na cabeça do lobo e lhe diz. — Você está doente porque está muito sujo! A sujeira traz doenças. Agora nós vamos lhe dar uma lição. — Então, você vai escovar esses dentes fedorentes e vamos levá-lo ao dentista. O lobo aprende a escovar os dentes. E também a usar o fio dental com a vovó e chapéuzinho. Depois disso, as duas levam o lobo ao dentista. No consultório, o dentista diz. — Sua boca está horrível, mas vamos consertar todos os dentes. Eles vão ficar branquinhos e saudáveis. — Mas você terá que cuidar bem deles em casa, se quiser que continuem assim. — Não coma muitos doces e sempre escova os dentes. Todos os dias. — Está bem, doutor. Faço tudo para me levar desta dor de dente. — Prometo até não atacar mais velhinhas e nem crianças. E assim, o lobo voltou para casa, regenerado e feliz.